10 segundos e vou começar. Bora lá. Forra. Acelera. Acelera. Dá o máximo. Bora lá. Correndo. Acelera. Sente a barriguinha queimar aqui, ó. Bora lá. Olha o braço. Corridinha. 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 Olha pra frente. Corridinha. Vamos lá. Bora lá. Calma. Dez segundinhos. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá no agachamento. Agachou. Voltou. Agachou. Voltou. Agachou. Voltou. Pode pegar um pezinho aqui, ó. Um saquinho de arroz em cada mão. Ou se você tiver um pezinho, vai fazer essa produção de ônibus, ó. Olha lá. Descansando. Vai lá. Descansando. Vai lá. Corre, 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 corre. Correndo, correndo. Vai lá, vai lá. Acelera, acelera. Dá o máximo, dá o máximo, vai pra frente, vai pra trás, vai lá, vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás, vai lá. Dá uma descansadinha. Agora a gente vai, ó, afastar as pernas, joelho pra fora, sempre, quase um bicicleta. Sempre, levanta. Sempre, levanta. Bota o pezinho aqui, ó, no braço, se quiser. Sente, levanta. Dele pra fora. Não deixa passar na ponta do pé, seu joelho, o bumbum lá pra trás. E volta. Vai lá. Desce, segundinhos pra começar. Vai lá. Desce, segundinhos pra começar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Acelera. Acelera. Dá o máximo. Vai lá. Correndo. Acelera. Sente a barriguinha queimar aqui, ó. Bora lá. Olha o braço. Corridinha. 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 Olha pra frente. Corridinha. Vamos lá. Vai lá. Calma. Dez segundinhos. Perfeitos. Perfeito. Vai lá. Vai lá no agachamento. Agachou. Voltou. Agachou. Voltou. Agachou, voltou. Pode pegar um pezinho aqui, um saquinho de arroz, em cada mão. Ou se você tiver um pezinho, pode vir essa produção de ônibus. Vai lá. Descansando. Vai lá. Vai, sussi. Corre, 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 corre. Correndo, correndo, correndo. Vai lá, vai lá. Acelera, acelera. Dá um máximo, dá um máximo. Vai pra frente, vai pra trás. Vai lá. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente, vai pra trás. Vai lá. Dá uma descansadinha. Agora a gente vai afastar as pernas, joelho pra fora. Sempre, quase um bicicleta. Sempre. Levante. Sempre. Levanta. Bota o pezinho aqui, ó. No braço, se quiser. Sente. Levanta. Dele pra fora. Não deixa passar na ponta do pé, seu joelho. Bumbum lá pra trás. Evo. Obrigado.